Olá pessoal do canal G10, vamos lá então Vamos lá abastecer a moto, vamos fazer uma média hoje Ela está com 552 km Eu vou abastecer, já marquei a quilometragem dela A primeira vez que eu fui abastecer E agora eu vou novamente lá abastecer E vamos fazer essa média aí, ver quanto que ela está fazendo com 1 litro, certo? Vamos lá então, achei que eu estava indo no posto aqui Vamos no posto aqui, vamos abastecer Beleza? Agora completar com o comum Vamos lá . Quanto deu lá? Faz uma notinha lá pra mim? Então aí pessoal, deu, deixa eu ver quanto deu aqui 17,55, quase 3 litros, tá? Quase 3 litros Deixa eu ver como é que tá aqui marcando Isso aí, aqui tá dando 552 quilômetros, certo? Deixa eu ver no trip aqui É, trip A, trip A, eu deixei marcado, ó, 552,8 Falou jovem, obrigado, hein? Vou fazer o seguinte agora Eu vou marcar aqui Marcar aqui atrás, ó Vou marcar aqui a quilometragem em casa, vou fazer aí a média 552,8 é o que deu ali Então aqui nós vamos fazer a média em casa depois certinho aqui 552, certo? Aqui no trip tá dando vírgula 8, mas vamos ver depois em casa certinho, certo? Vamos lá então pessoal Saindo do posto aqui agora Então pessoal, vamos fazer o cálculo aqui Então ver quanto que a Bias fez Ela tá com 552 quilômetros agora A 2024, pra quem não sabe, né? Nova, não fez a primeira revisão ainda Vamos ver a média então Da nossa moto Vamos lá então 552,8 552,8 Menos Quando eu abasteci tava com 411 411,0 Que é igual a 141 quilômetros e 800 Que eu rodei Certo pessoal? Vamos dividir isso então por 2,98 Que deu hoje É no abastecimento de hoje Certo? Vamos lá então Divididos Por 2,98 Que é igual Tá aí pessoal então A quilometragem da Bias Fez bem 47,6 Com litro Com 500 quilômetros 552 quilômetros De uso Eu pra mim tá ótimo Muita econômica a moto Eu creio Depois abastecido Ela vai chegar aí também Nos 54 quilômetros Com litro A minha 110 Fazia 54 Pode ser que não chegue a tanto Mas nos 50 Chega Certo pessoal? Muita econômica a moto Lembrando que eu só uso Dentro da cidade Trecho muito curto Tá? É difícil eu pegar as fotos Só dentro da cidade Média de 60 70 80 No máximo Certo? Então pessoal É isso aí Então a média Da nossa Na nossa Bias Com 552 Quilômetros Beleza pessoal? Grande abraço Deixa de seguir no canal Deixa o seu like E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo Tá bom Ainda Ainda Obrigado.